E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10, eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Desculpa, Dudu, você até é bom, eu confesso que você tem um dom, como todos MC que sabe fazer um freestyle que parece som, só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz, mas vou te dar uma sua que teve pra te mostrar que nem nada demais. Você me chama, não é parada, acho isso a decorada, era pra ter ser passada, yeah, yeah, mano, cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha mais de um milhão, hey, siga a palavra dessa coisa, mas agora mano, cê não passou, diz que era engrão, faço uma nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, saca dor. Ele só parece que eu tô só, mano, aqui com o Instagram, eu vi que Vitória, adoro de preto no céu, aprendendo mais do que tosão, hey, ele teve a batalha com o Jayá, em graça do mano que teve um milhão, nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão, Tchum, sol, chica meu mano, sabe que agora eu já vou eficiente, quer ver uma sua vai ter, só que o ponente vai ser diferente, hey, vitória, vários sentidos no drum, então pode pá, história, eu faço, eu consegui taparacuta, hey, siga a palavra do canal, Segura o microfone, não importa quanto faça, mano, ele sempre consegue gritar meu nome, ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um muíno, isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo, quando assim o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo, o menino que queria ser Deus é de alguém, seu Deus que a gente que nem menino, não, não, pode pá, mano, sabe que você não arranja nada, ouvindo o limpo, Tem vários danços que estão pelo âmbito e na minha quebrada, hey, vários danços tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, hey, adoro me deu minha fé, que agora vou ver que eu tô pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima, senta lá no limpo eu sou crento, enquanto seu uso raios, papo na narina. Alôенным, olha só a boca, você não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não vai dom, mas tem seu. Vê se Jackson vem, Gregor, você existe, você é plohner, sabe que de onde eu vim, Deus é de tentador de raio. Mãe da velha, eu vou te guinar Você então anda de chineirais só pra te buscar Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a camisa, larga e vem te achando, mano, brau E já bate a cabeça, mano, sucesso é que é metral Censado o perigo, gol não define freestyle, não define nada Mas com a melodia escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu gostom Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque eu misturo e é meu like Cê reparou no mic que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano é mais prevista Ache que é mais fácil, menos preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um passo, não importa o que eu tô bem Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei, isso que é pessimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra, mas não esqueça que é meu primeiro passo Pra aprender a levantar, pra aprender a levantar Rapaz, você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se repete, quando eu tô na pista com a faca na mão, você vira um flash Vê quem corre mais, você trouxe a quebrada inteira No meu corre, eu fui atrás, até plantando bananeira Aí você não joga, se eu rio, você tá curtindo, eu te bato Na sua quebrada na frente dos amigos E rimando na base, é tipo slow Ouçando o parado do que não é só ele que tem flow, flow, flow Vai pra casa, você da liga do mano, vou chegando, improvisando Certo que vou te bater, e nessa base que é certo Que eu vou intercalando e no pano, contra você Tô no batalha de sensei, voltei para o bem, bem Flow bom é difícil, flow todo mundo tem, tem Eu me sinto e o tem, tem Ensinando para esses moleque que é bem mais além da sensei Você é muito fraco, eu sou sensei, tipo OG Calma que essa aqui eu se curei Eu sou root boy, niga, cê não aguenta na briga Depois que eu aprendi um bal, cê acabou pra tua vida Não acabei com a vida, mano, o eufo chega nos pés Você é bem, 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 diverso, não manda dez Mas para, filho, você falou até que faz Mas um verso que é bom, pra mostrar que é eficaz Não que eu seja bem, bem, sou bom, bom Meus freestyle é tão bom, que cê achou que era um som, som Mas cê é muito ruim, tá, 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 pode Pois depois eu me sinto além de seu soundcloud É, só que você é bem, bem, mas não é tantã Rimando desse jeito, tá tipo bambam Vergonha, é certo o que cê passa Na verdade, vou mostrando meu freestyle junto com a sagacidade Não sou ban, não sou bambambam, sou filho de bamba Andando pela corda que você não anda Então discorda, cê é mó busão Me sinto sorriso maroto quebrando a merda de um violão É, só que você é bambam, tem, faço assim E você é bambam com as suas músicas para ti Tipo by teens, essa aqui é a diferença Trissale vou ecoando até a criança Não faço música para pessoas nem para classes Para as músicas, para os ouvidos que tem sentimentos Principalmente os da minha pele E o que viveram, o que eu vi, os que apenas não passaram isso em momentos Barulho pro primeiro hold Eu fiquei meio perdido na selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Isso aqui é bem mais rime É bem mais que o freestyle eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa Só rimo o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropelo, pela que tenta arrimar Muito tempo que cê não foi diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando eu acoplar, eu sei os que não são de verdade só vão correr E essa vida é só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base, eu te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem uma inspiração que é boa virando um Zeca Rhin É diferença, você sabe, jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que, infelizmente, quando a base é trefe E demorou, façamos assim Dudu, tipo Dudu, bala Dudu Na sua cara, você sabe quem você vai tomar Infelizmente, cê tá ligado, mano Se esse cara não foca, mas você vai pombar E essa base, você sabe, mano Certamente, vim para te falar É que eu tô fundo, cê tá ligado Se você pomba, tipo pombar Se esse flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado, mano Isso que me irrita, é muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu, tipo que se for da USM Se tem referência, só cita O seu pistário não excita Não tem vida, não tem nada disso Mas cê, mano, não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente, moleque, cê tá ligado Nessa base, certamente, cê é galinha É que você fala que meu flow tem muito suporte Quando você começou, me fala pra mim Se você não tinha, não Você já nasceu perfeito falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente, você sabe, mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito tempo toda hora Hein? Eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve que cê começou agora Não! Por isso mesmo eu não admito falha Ah! Isso aqui é muito triste É tipo um babeiro que tem muitos anos É, eu gosto de navalha Ah, demorou, mano Você tá ligado que certamente Esse é um recomeço Toda vez que você para de batalhar Você volta, você fica para trás E é um novo recomeço Você sabe que isso é verdade? Mano, tá ligado? É tipo vivida É que se você parou Talvez não seja porque você queira isso E porque você foi obrigado pela vida Eu também fui obrigado pela vida Os trampos cobraram e a campa também Mas, eu sou jogador camisa 10 Nem que eu esqueci de como se chuta também Nego, eu sei voltar em campo e brilhar Tipo o Ronaldo mesmo gordinho Ainda passo gol Eu sei o caminho da bola, mano E é por isso que quando eu pego ela Eu vou sozinho É, você vai sozinho Mas eu sou um jogador que só olhar o jogo Você tá ligado, mano? Eu certamente vou jogando para frente Para trás ou para o povo Dentro de campo fazendo a jogada Vou especificando, mano Só, só Você sabe que Infelizmente Isso não é o pior Aê, bó Meu folclube não deixa de ser cuzão Para quem já morreu há anos Isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque Não aguento o barque Que você não tem altura Quando o assunto é ataque Hein? Você pode voltar com essa de estressar Você treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O que é que eu me lembro, mano? Agora eu não acompanho Então agora, mano, você fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu sou sábio dos seis caminhos Virei sua rota Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo, tranca-ru e dessa aqui não vai passar Dessa daqui eu não vou passar Suave, você vai se contrariar Você é eixo E eu sou e-manjá Você se fodeu Porque aqui tá o mar Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar Mas sabe que emana eu trago a obra-prima Se é e-manjá, se fodeu Me chame de Michael Calvissarrima Então você vai se afogar Eita, garamba! Ei, nem tudo que vai volta Aquela história seja isso que o todo CH que foi desprejado no mar e não voltou Então, Dudu não tem prenda Não importa em qual barquinho colocar CH Cê não é uma oferenda Ei, cê pode aumentar a renda Mudar o status É tão prático que eu te coloco num prato Então, e agora fica feio pra você Pois toda a história repete quando é você Ah, Dudu que não vai volta CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta Eu treinei com César e ele é meu Deus Agora eu virei o Sayajin nível Deus Cê vai te mostrar pra você E essa cor desse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime Na sua modalidade César é bom pra caralho e isso tá normal Aprendiz pra mim é fichinha Ele sim que é o meu rival Ele é seu Deus Então chama ele pra te ajudar Pra ele pra me ajudar Suave na pica Ele me ajuda Mas só me quietifica Deus me ajuda Ei, ei, ei Ei, ei Então sabe que isso aqui é normal Chama o César Isso aqui é guerra de deuses Não é praia um mero mortal Então... Sai no estouro CH era de bronze Do fim, vendeira de novo Suave parceiro Você não se destaca Deus Semi-oferenda Você não é nada Deixa isso Aliado Você não é Deus Você é humano Com egoizado Entenda por que você não sei o que você fez Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado de Moisés Quem abriu o mar foi Deus Seu manu Colocar no seu lugar Quem abriu o machado foi Deus Que abriu o cano do Dudu Foi o CH E eu vou... E a caja de storico aqui na sua ajuda Assunto é perguer Resolvi me aprimorar Por que hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock nesse esforço Amadara vai pro seu lugar Você vai apaixonar Pode não ter perdão Você acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abriu minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e cê lembrou pela metade Sem Rock Lee e nem Madara agora Você quer comparar Então cê fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte se for Lembra que o Ali é meu Abriu meu coco, você é indelinquente Abriu meu coco, injetei ideia Da aldeia que eu vim O nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Seu povo, essa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei E foi nove semanas seguida E no mesmo ano de direita seletiva Não foi pro nacional, passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de volta Vou com uma barriga No Uber Que uma barriga tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro de uma barriga Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Meu amor, tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o Ed Então, eu sei que ele é boa de pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rapaziada, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rimasful HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasful HD Aqui